Escrevo em meu pensamento O que não sei dizer Pés descalços andam por onde vou Pés descalços chamas por onde vem Me escuro na vida Peiante na estrada Minha viagem abusada Me sinto num bom com o vento para onde for Em busca de mim Atravesso o tempo para onde for Carreço as palavras do tempo Ouça o som, a vibração Pés descalços andam por onde vou Pés descalços chamas por onde vem Me escuro na vida Peiante na estrada Minha viagem alucinada Me sinto num bom com o vento para onde for Em busca de mim Em busca de mim Atravesso o tempo para onde for Pés no chão Pés no chão Mente no alto Pés descalços No infinito Mais tranquilo Mais tranquilo Eu me livro Eu respiro Me sinto num bom com o vento para onde for Me sinto num bom com o vento para onde for Atravesso o tempo para onde for Me sinto num bom com o vento para onde for Em busca de mim Atravesso o tempo para onde for Eu me sinto num bom com o vento para onde for